Maturidade da sociedade e do sistema de previdência complementar exigem um reposicionamento institucional em busca de soluções. Aqui comigo o Molina, que vai falar para a gente sobre a construção do futuro no século XXI. Molina, por que o crescimento dos fundos de pensão no Brasil foi mais intenso no século XX? O sistema de previdência complementar no Brasil nasce institucionalmente em 1977, e foi abraçado pelas companhias estatais. Naquele momento no Brasil, no Brasil do Amio Odeixo, que era um Brasil grande, etc., que tinha aquelas grandes companhias estatais, que abraçaram o modelo de previdência complementar estimuladas pelos seus funcionários. Porque o que acontecia? Um funcionário de uma estatal, ele, não obstante concursado, o limite de benefício dele era INSS, porque ele era seletista, consideração das leis do trabalho. Mas ele achava que ele era funcionário do Estado, porque ele era empregado de uma estatal. Ele olhava aqui para o outro lado, que ele encontrava, portanto, um empregado de um ministério, que tinham benefícios de previdência muito superiores àqueles que ele tinha, porque ele era simplesmente vinculado ao INSS. Então, esses funcionários, as corporações, estimularam muito que as empresas estatais fizessem programas de previdência complementar. Isso se deu na década de 70 e na década de 80. Então, só para você entender, mais ou menos ainda, 75%, 80% das reservas do sistema de previdência privada fechada ainda são daquelas empresas estatais ou, de hoje, empresas privadas que foram estatizadas. Então, na verdade, o grande boom dos fundos fechados no Brasil foi na década de 70 e de 80 pelas mãos das empresas estatais. Agora, no século XXI, o crescimento dos fundos de pensão, no século XXI, depende de um redirecionamento de foco do grande empregador para outros segmentos? A previdência complementar, assim como a previdência social, ela é para as pessoas, para os indivíduos. Ok, qualquer empregador, no caso. Não, para os indivíduos, a direção, para quem que o Estado cria leis para fomentar previdência por além da social, que é a previdência complementar para as pessoas. Essas pessoas, elas são autônomas, não vinculadas a empresa nenhuma, são empregados de pequenas empresas, de médias empresas, de grandes empresas. Então, não vamos falar de que o crescimento da previdência complementar fechada estaria, eventualmente, nos braços das grandes empresas. Ela estará, na verdade, na economia brasileira. Mas, o mercado precisa, sim, um direcionamento, que está no início da sua questão. Se o mercado precisa de um direcionamento. Precisa, sim. O que é que o mercado... Qual a direção, não é isso? Que o mercado tem que tomar. Lembra que eu disse, olha, a grande construção dos fundos fechados no Brasil foi feita através das empresas estatais, monopolistas, planos bastante generosos, etc. Esgotaram-se essas empresas. Não tem mais novas empresas estatais para fazer novos planos. Só que o sistema todo, ele foi criado, educado, organizado para olhar essas empresas. Qual é o direcionamento? A indústria de fundos fechados tem que começar a entender melhor um indivíduo autônomo, sem patrão. Entender melhor como é que é a cabeça do empresário, de uma empresa pequena, de uma empresa média, de uma empresa grande. Portanto, o mercado cresceu nas mãos das empresas estatais, que não tem mais. E agora, para crescer, ele precisa se redirecionar, sim, para o entendimento do privado. A sociedade precisa, então, adotar, aceitar e adotar atitudes previdenciárias efetivas em razão do aumento da longevidade? Não só por causa disso, mas principalmente por causa disso. Na verdade, a longevidade não é coisa nova, ela não aconteceu assim. A longevidade no Brasil, ela começa a apontar, as estatísticas começam a demonstrar que o país ia envelhecer na década de 70. Portanto, fazem 40 anos que levemente a longevidade aumenta. Então, claramente, se a longevidade aumenta, significa dizer que as pessoas vão ficar vivas durante um tempo maior e que, portanto, não faz qualquer sentido passar na cabeça de ninguém que vai viver até 90 anos se aposentar aos 60. Se aposentar aos 65, se aposentar aos 70, porque aposentadoria significa o final da tua capacidade laborativa, quando você não tem mais capacidade de produzir. Quer dizer, eu tenho 80 anos, eu trabalho todos os dias, por uma razão muito singela, eu tenho capacidade de trabalhar. Se eu não tivesse mais capacidade de trabalhar, eu estaria em casa, numa cadeira de balanço, esperando a morte. Porque isso é aposentadoria. Então, na verdade, a longevidade é a causa principal, sem dúvida nenhuma. Agora, as pessoas têm que, independente da longevidade, as pessoas têm que ser previdentes. Porque você pode ter invalidez prematura, você pode ter morte prematura, você pode se invalidar com 30 anos. Então, o sentido de ser previdente não é simplesmente perceber-se na aposentadoria, é perceber-se que você é um risco. Você tem três riscos sociais, basicamente, que é a morte prematura, a invalidez prematura e a sobrevivência. Para terminar, então, Molina, como as estruturas promotoras da Previdência Complementar fechada podem ser fortalecidas? É o fortalecimento para um novo conhecimento. Eu acho que há uma enorme oportunidade de crescimento da Previdência Complementar no Brasil, seja fechada ou aberta. Para mim, tanto faz. Para mim, é a mesma coisa. Não importa se é fechada, se é aberta. O que importa, na verdade, é o crescimento da Previdência como um todo. Há um enorme campo para se percorrer. As pessoas começam realmente a ficar mais preocupadas com a longevidade. A criança que vai viver 100 anos já nasceu, não é isso? Então, essa é uma realidade. É uma realidade. Você percebe que os idosos estão hoje mais saudáveis, não obstante idoso, ele está mais saudável do que ontem. Portanto, independente simplesmente da longevidade, as pessoas precisam ser previdente. O que é que significa ser previdente? Significa abrir mão do consumo de curto prazo em favor de poupança de longo prazo. E isso, para o jovem, não é brincadeira. Molina, obrigada pela presença, obrigada pela entrevista. TV Abrap, no 36º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão. TV Abrap, no 36º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão.